Come on, let's go, let's go, let's go, a little darling, tell me that you never need me, come on, come on, let's go, up again and again and again, well now, swing me, swing me, swing me way down in it, come on, let's go, a little darling, let's go, let's go again once more. Olha, meus amigos, estou agora aqui com o seu Huberto Reis, ele que é o organizador deste evento maravilhoso, para dar a oportunidade da juventude e das pessoas já com 80, 70, 50 anos para recordar na ruchazia do passado de carros antigos. Primeiramente, me sinto muito realizado e lisonjeado com a possibilidade e a oportunidade de trazer tanta gente especial, tirando aí a parte dos carros, tanta gente especial, são médicos, são advogados, são profissionais, empresários, que nesses três dias saem das suas casas, deixam às vezes sua família e vêm para cá com esses carrões maravilhosos. Então, primeiro de tudo, é uma grande oportunidade, uma grande felicidade minha poder reuni-los aqui para esse congraçamento de 15 anos. Ô, seu Humberto, e a gente pode ver aqui carros que realmente fez parte da história do sertanejo, por exemplo, a Veranei, um carro na época que fez muito sucesso com o pessoal do sertão, a Rural, que foi lançado um carro que era pau para toda obra, um carro realmente que ia andar dentro do sítio, que era um carro maravilhoso, a Rural, que cabia muita gente, era um carro bacana para a época. É, e aqui tem Rural, lógico, tem Rural originais da época e tem Rural hoje que tem ar-condicionado e tudo mais, mas aqui o nosso evento é clássico, então o carro, quanto mais original tiver, melhor. Então, nós temos carros com 20 até 60 anos, porque hoje, para ter a placa preta, o carro tem que ter 95% de originalidade e mais de 30 anos. E você pode observar que tem vários carros de placa preta aqui, que é o órgão que determina que um carro tem a placa preta. Olha, tem interessante esse detalhe da placa preta? Eu não sabia desse detalhe, porque antigamente a placa preta era utilizada mais para autoridades, quer dizer que o carro, quando ele passa a ter mais de 30 anos, ele passa a ser uma autoridade e vai ter uma plaquinha que esse aí vai estar em centro dos impostos. Exatamente. Quando o carro adquire mais de 30 anos e com mais de 95% de originalidade, ele, no Congresso Nacional, tem que ser um advogado ou alguém do setor, um técnico, manda um documento e o Congresso Nacional libera essas placas. Daí a referência, né? Quando era autoridade e agora esses carros que passam em qualquer cancela não tem problema, não tem mais imposto, não tem nada, são os verdadeiros chapas pretas. Esse carro aqui, que é um carro maravilhoso, que é o Ford 1937. Esse carro aqui, com certeza, ele é lindo, né? É, ele é uma raridade hoje aqui, como tem aquela Cadillac, esse carro e esse outro Ford aqui são carros realmente especiais. Esse aí já é mais de 30 anos, já tem ele ali, placa preta. É, por exemplo, esse é um exemplo fabuloso do que é a placa preta. Olha para a originalidade. Vamos olhar para ele. Vamos olhar, vamos olhar aqui a placa desse carro aqui, está aqui. É um Ford 1935. Esse carro é lindo, né? É um carro muito especial. É do Ceará aí. É do Ceará. E esse encontro, o interessante desse encontro é que veio muito carro diferente. Então, até o ano passado, vinha muita repetição. E esse ano vieram carros raros, que nunca tinham participado aqui desse evento. Portanto, eu estou muito feliz, esse ano em especial, por ter essas raridades que nunca tinham vindo a Mossoró. Olha, meus amigos, nós estamos aqui ao lado dessa joia rara, um Ford 1937, um que tem um motor V6, não é isso? V6, 190 cavalos. 190 cavalos de força, um carro que tem, ele é antigo, mas tem tecnologia. Porque o senhor Hermine aqui, o proprietário desse carro e do outro, vamos mostrar daqui a pouquinho, esse carro foi todo recuperado, inclusive até comando de voz para ligar o veículo, ele tem. O senhor Hermine tem uma oficina em Fortaleza, que vive só de pegar joias e recuperar, deixar realmente o carro maravilhoso. É isso, Hermine? Na realidade, eu sou médico oftalmologista, trabalho de segunda a sexta e sábado e domingo eu tenho esse hobby de restaurar carros antigos. Eu não gosto de comprar carro já pronto, compro carro totalmente sucateado e tentamos recuperar o mais perfeito da originalidade. Esse é um Hot 1937, é um carro antigo, porém de uma mecânica moderna, onde nós temos direção hidráulica, temos kit multimídia, temos ar-condicionado, vidros elétricos e todas essas tecnologias que os carros novos têm. Gente, esse carro aqui, eu não gostei de falar, mas é um repórter bom quando sai alguma coisa, não pode deixar de falar. Ele já enjeitou 150 mil reais nessa caranga, o cara chegou aqui, 250, vendo não. Por quê? Faltou o quê? Ficar sem esse carro? Até realmente a gente gasta muitas horas, traz peça dos Estados Unidos e acaba ficando barato para quem gosta, mais caro para quem não gosta. Esse carro para mim, por menos de 60 mil, ele não sai da minha mão. 360 não sai. Sai não. Olha, meus amigos telespectadores, você chega aqui e pergunta, cadê a maçaneta do carro? Como é que abre esse carro? O segredo dele, abre aqui por baixo. Vamos aqui, me ajuda aqui, Sermilho, ele tem um segredozinho aqui, está aqui, abri, já descobri. E outro diferencial, esse carro, gente, ele também não tem chave, ele não tem chave, né? Ele tem a tecnologia que é pelo comando de voz, sua voz. Comando de voz, ele reconhece a minha voz, eu peço para ele ligar e ele liga. Então vamos lá, vamos lá, Sermilho. Olha, gente, atenção, vai entrar aqui dentro, ele vai falar e o carro vai automático atender. Vamos lá, Sermilho. Liga. E para desligar do mesmo jeito? Para desligar, desliga. Desliga aí. Vamos lá, gente. Quem vai pedir para ele ligar? Liga. Ele não reconhece a sua voz. De jeito nenhum. Agora o senhor, vamos lá. Liga. Muito interessante. O senhor tem esse e tem outro também lá, que é um carro Ford, mas as peças dele é tudo de... É uma Ford 1961, a F100, que eu montei em cima de uma Hilux. Hilux. Toda peça Hilux. Toda peça Hilux. Vamos lá, mostrar? Vamos lá. Então vem comigo. Olha, meus amigos, estamos agora em outro carro, numa joia rara, num Ford 1961, Ford 100. Esse carro, quando foi lançado na época, era um carro de luxo. Pouquíssimas pessoas podiam adquirir um carro desse, que na época era caro. Então aqui o senhor Herminde pegou, deixou a lataria todinha do carro de Ford e toda a parte interna é de Hilux, com a tecnologia avançada. Sem dúvida nenhuma, isso é uma Ford 1961, um carro que na época fazia muito sucesso e um carro raro hoje. E esse carro foi todo restaurado, a sua lataria, e nós compramos uma Hilux sinistrada 2011 e adaptamos a lata... Até o motor de Hilux? Motor Hilux, caixa de marcha, freio, automática, 4x4, ar-condicionado, é uma Hilux com outro paletor. Gente, e o senhor vai fazer uma expedição nesse carro de Fortaleza até Águas de Lindóia, em São Paulo? É, porque fica uma água termal lá, né? Exatamente, é um encontro, é um maior encontro de carros antigos do Brasil, da América do Sul. E no dia 30, às 3 horas da manhã, eu vou estar dirigindo para São Paulo, Águas de Lindóia, eu e mais duas pessoas, dois outros carros, dois fusquinhas, e vamos percorrer 2.866 quilômetros para... 3 dias de viagem mais ou menos, né? Nós vamos fazer em 4 dias e meio, porque nós queremos parar no interior de Minas, para ver se a gente encontra algum carro sucateado, para a gente comprar e restaurar, dar vida nova esse carro. E como vou viver sem um caramba pra correr meu Cadillac? E quero consertar meu Cadillac? Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calemec